Assim como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra afetou drasticamente a moda Eu sou a Livonte e esse é o Nada do Closet Se inscreve no canal e vamos para o vídeo Em 1940, quando a França foi ocupada pelas forças alemãs Paris, a então capital mundial da moda, foi isolada Fazendo com que o Reino Unido e os Estados Unidos Tivessem a oportunidade de criar sem a perspectiva da moda francesa O que fez a moda em cada um deles se divergirem completamente Embora muitos designs saíram da França Várias casas de moda continuaram a funcionar com o incentivo dos alemães E segundo o livro The Conscious Story of Fashion Após a guerra, por conta de muitas dessas roupas serem exageradas Houve um boato de que tinha sido uma tentativa de fazer as clientes alemães parecerem ridículas Mas que provavelmente não foi essa a intenção quando foi criada essas roupas Fora da França, as roupas foram dominadas pelo racionamento Especialmente no Reino Unido Onde essas restrições eram extremamente severas O governo tomou controle da produção de tecidos E apenas 15% era destinado para a indústria do vestuário E aconselhavam a produzir apenas o suficiente para cobrir as necessidades básicas das pessoas Eram controlados os números de bolsos e até o número de botões que cada peça deveria ter Os preços também eram controlados e as roupas podiam ser compradas com cupons de racionamento Se você já viu outros vídeos aqui no canal Deve ter percebido que em outros períodos da história Ainda que houvessem restrições Eram limitadas a grupos menos afortunados Mas durante a segunda guerra O utilitarismo e o racionamento eram aplicados a todos Independente da posição social Essas roupas, chamadas de roupas utilitárias Adotavam um visual simples Com ombros acolchoados Bainha um pouco abaixo do joelho E cintura marcada Para tornar todas essas restrições atraentes As roupas eram coloridas e alegres Houve toda uma estratégia para persuadir as mulheres com essa nova moda Segundo a historiadora de moda Jane Shipton Em Fashion in the 90s 40 Se não fosse a ideia do governo de convidar os principais designers de Londres Na criação dessas roupas Isso poderia ter nunca dado certo A vogue britânica declarou que a silhueta mais reta e profissional era a única a ser seguida Nos Estados Unidos, que já na década anterior vinha focando em um estilo moderno e prático Aprofundou ainda mais isso na segunda guerra Dando início à era do vestuário esportivo americano Em oposição às confecções elaboradas de Paris Essa necessidade de roupas casuais e práticas exigida pela produção em massa Alavancou o preta por ter Ou ready to wear E se você não sabe o significado dessas palavras Tem um vídeo aqui Onde eu te explico todos esses termos no mundo da moda Os designs mais conhecidos foram Norman Orrell Com seus designs de alta qualidade E Claire McCordell Com seu vestido Popover Feito com jeans que custavam 7 dólares E foi um sucesso de venda E outras criações que seguiram as características práticas, confortáveis e divertidas de se usar O fim da guerra, em 1945, traz uma atmosfera de recuperação e reconstrução A moda, ainda bem restrita em várias partes do mundo Tem uma mudança quando Christian Dior apresenta sua coleção chamada Corollet, em 1947 Fazendo Paris voltar a ser o centro da atenção da moda novamente Essa coleção trazia o retorno de uma silhueta mais feminina em forma de ampulheta Ombros redondos e saia longa e volumosa Este estilo pós-guerra foi chamado de The New Look Pela editora de moda da Harper's Bazaar Carmel Snow Que nada mais era que uma versão exagerada das roupas Do final dos anos 30 Que trazia um frescor após anos de restrição à matéria-prima e liberdade criativa Em um primeiro momento foi criticado por usar metros e metros de tecido Sendo visto como desperdício Pois estavam acostumados ao racionamento E também algumas mulheres temiam que usar um visual dado como mais feminino Atrapalhasse o progresso que as mulheres tinham feito trabalhando durante a guerra Apesar disso, o novo modelo acabou virando tendência em várias partes do mundo E foi até os anos 50 E esse foi um resumo dos acontecimentos no mundo da moda nos anos 40 E se você quer saber mais sobre moda Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Até a próxima e tchau